e se tu comer uma comida todo dia todo dia tu enjoa ninguém aguenta comer a mesma comida todo dia não acho que a gente aguenta pois é mãe meu caso caso de que tá comendo comida todo dia eu tô já tô rilado já tô abusado deixa de tu me diria que tu não como a mesma coisa todo dia como sim se um dia eu faço carne no outro dia eu faço porco no outro dia é frango aonde é que tu como a mesma coisa todo dia aqui eu como sim se lembra do que eu como todo dia e eu já tô enjoando não é o que eu tô pensando não é eu não sei o que tá passando na sua cabeça você sabe muito bem do que você está falando aí com indiretinha para mim viu você sabe muito bem o que você tá falando então quer dizer que tu tá enjoando né tu tá enjoado porque tu tá comendo todo dia aí tu quer o que tu quer o que aí nesse meio aí nesse eu tô querendo só tô reclamando tá certo então vamos fazer o seguinte como comer todo dia a mesma coisa abusa certo então você vai comer uma vez por semana certo porque não dá tempo não dá tempo de você enjoar porque você comer uma vez por semana isso aí já dá certo você vai saborear melhor vai render melhor né isso aí já dá certo não vamos deixar as coisas do jeito que tá vamos deixar do jeito que tá vamos deixar do jeito que tá vamos deixar o jeito que tá às vezes acaba falando besteira não tem não mas teve de reflexão isso aí que tu falou pra mim calma 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 que comer todo dia a mesma coisa vamos dizer então a partir de agora eu vou querer não vai ver se você não tá só brigando quem já tá usando aí eu estou usando esse negócio de tá todo dia também eu não quero não quero não calma calma vai ser uma vez por semana agora você não diz que enjoa óbvio tá brincando